e sabe uma coisa galera eu vou botar botar assim mesmo deixar sem o a manivela ali ó quiser baixar aqui o vidro vai ser aqui agora ó até a próxima viagem viu a próxima já vai ser assim agora ó e na próxima ajeita o vidro elétrico beleza galera vamos montar então esse trem vamos apanhar o bichão aqui senão vai ficar muito estranho isso tá doido aí ó ainda aproveitei a dar uma polida igual nós deu lá do lado de lá na chapa né aí galera acabou de chegar os farolos nós vamos colocar aqui agora aí ó vamos colocar dois amarelo de neblina e dois normal vai lá em cima ó vamos furar lá já já botar o bichão e já fazer a instalação dos fios né bom dia galera hoje nós vamos finalizar o meu pai tá aqui já me ajudando a mexer na bomba ali vou explicar rapidinho pra vocês já já galera ó ó os farolos hein pai nem reparou né velho os farolos lá em cima ó chegou os dois lá ó agora tá os quatro lá ó eu desisto dos seus sonhos continue caminhando o que você não consegue fazer Deus vai lhe ajudar abrace mais sorria mais perdoe mais demonstra o teu sentimento e saiba que vale a pena fazer o que é correto tudo bem se eu não sei se eu vou conseguir se é pra sonhar sonha e não desista daquilo só porque não sabem seu nome espinhos no caminho isso é fato mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil não importa o seu gênero ou sua idade só importa se isso é o que você quer de verdade não podemos deixar a fé para trás para alguns ela não é nada para outros ela vale mais que tudo no mundo pois é motivo de viver nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer eu que decidi trilhar o meu caminho difícil não é à toa que eu assisto anime então me diz fugir dos problemas nem sempre é fácil o caminho é difícil não importa onde vá e como cobre o céu com suas mãos por mais que você não veja ele está lá posso ser imaturo uma criança nesse mundo mas há muitos males nele então botei um escudo um passo de cada vez nada de correr atalhos são pros fracos lute por você faz parte da vida um dia estar no chão é igual quando você nasce você não sabe andar mas com dificuldade se supera e um dia esse bebê aprende até a nadar não sigo errado almejando fazer o certo não se perca no caminho tudo vai ficar bem eu sei de uma coisa eu sei tentei o quanto eu tentei mas falei mas sempre tive deus comigo aí galera meu tio aqui lá de martinho fala e dá um joia aí tio ele tá ajeitando a bomba aqui galera dando uma adiantada na bomba ele tá meio ruim depois da partida demorando a partida sabe aí tem um segredinho ali pra dar um avanço né pai abriu óleo da lenta e muitos bombistas falam um jeito mas a gente compreende de outro né aqui tem um parafusinho 6 milímetros com a chavinha 10 então tem que apertar isso aqui pra abrir a lenta do óleo Muitas vezes o bombista fala e a gente compreende errado as coisas então solta a porquinha com a chavinha 10 aqui no fundo e aqui aperta esse parafuso aí abre a óleo da lenta aí fica melhor de pegar da partida o meu ficava ia 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 e demorar galera aí agora vamos ver como é que ele vai ficar agora a partida vai ficar mais rápido né pai e o meu ficou bom vai ficou bom né tava assim né não pegava tinha que avançar para pegar eu lembro rapaziada tem um inscrito e tava perguntando como é que faz parece que o 112 dele tava assim ó eu tô filmando aqui pra vocês verem ó e daí vocês mesmo pode fazer aí ó não tem segredo vocês viram lá depois eu explico direitinho lá tem um parafuso lá ó vocês tem que apertar ele solta uma porquinha tem uma porquinha lá na ponta lá ó você solta e aperta aquele parafuso pra abrir a lenta aquele aquele ferrinho que empurra ali ó ele tem que ficar pra frente e daí ela avança pra pegar mais rápido a partida aqui ó é que é instrumentar primeiro para antes de apertar aí não é isso não sai outro chavinha 10 outro chavinha 10 acho que tem ali 10 tem que ser boca né aí galera ó vou mostrar pra vocês certinho ó tem esse parafuso aqui ó uma porquinha aqui ó solta a porca e aperta mais o parafuso pra esse daqui é vir pra frente certo aí a partida ficar mais rápido bom dia galera põe o diecão pra fora terminar de enjeitar agora rapaziada terminar de enjeitar agora o colocar no relê e vou põe a um vou põe o gancho de rede também né olha que bagunça põe o gancho de rede lá e outro aqui ó né comprei uns parafusos não sei se vai dar certo então ver não é um relê também tá aqui ó para nós está lá aí ó relê para os farolzinhos galera os farolzinhos lá em cima lá né os vidro elétrico já tá tudo funcionando já só falta o lado de lá igual eu falei pra vocês né galera o lado de lá ainda não coloquei não vai ser na na próxima viagem você acha né compra a máquina e põe lá olha lá de cá já tá tudo funcionando já o diecão tem que jogar ainda a paia da grama galera tá lá em cima ainda que o rasteleito tá lá ainda né dar uma voltinha depois põe um pouco de óleo pra nós já deixar no jeito pra nós viajar né passar um pretinho e do resto tá tudo beleza aí galera graças a Deus ah rapaziada olha falar pra vocês era pra era pra nós era pra nós essa semana já era pra nós carregar galera essa semana já era pra nós estar viajando já mas igual eu tava falando agora no instagram né a gente planeja uma coisa e Deus prepara outra né galera não adianta não adianta planejei essa semana pra ajeitar essas coisas a mola pra nós viajar mas Deus preparou outras coisas acabou eu mexendo outras coisas aí né não deu tempo pra terminar essa semana o caminhão então foi enrolando e e é como Deus quer galera não adianta né e quando acontecem as coisas eu pego falo não vamos se aquietar semana que vem né não é carrega vamos finalizar o dia que é semana semana que vem não é carrega eu digo uma coisa rapaziada quando começam a acontecer as coisas dando errado as coisas assim então para espera né pra deixar Deus fazer as coisas do jeito que ele quer né galera não adianta a gente querer fazer do nosso jeito e as coisas não acontecer né eu eu tenho uma coisa em mim galera porque quando quando as coisas começam a dar errado é Deus mostrando alguma coisa lá na frente lá você está quieta estou mostrando pra você que vai dar errado então fica quietinho aí vamos aguardar e semana que vem você sai né então eu tenho isso 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 pra mim né vamos vamos aguardar e semana que vem nós carrega graças a Deus está limpinho o dia cão né só nós dá aquele talento passar o pretinho esses palets aí galera é é do leite eu preciso devolver pro homem lá vou carregar o leite né lá de novo lá pra pra vô-tuporanga vamos ver o que eu faço é vamos ver o que eu faço aí beleza é galera finalizado graças a Deus agora é só passar um ar aqui no caminhão aí ó apoião de braço está aí vidro elétrico tá quente dá uma funcionada dele rede galera também rede já está aqui ó ó ó o ganchão né punho ali dá pra dormir na rede dá pra dormir na cama todo lugar todo lugar é não vamos pra cá ó dá pra ir um viajando aqui ó na rede e o outro dormindo aqui ó e o motor aqui acelerando aí ficou show hein galera ficou show o botãozol também do farol tá lá em cima tá instalando agora eu vou engraxar os cardãs e e finalizado né graças a Deus só preciso só preciso reapertar galera o parafuso da gabina que eu acho que tá folgado tá reapertado o parafuso da gabina engraxar os cardãs e já era semana que vem é guardar uma carradinha aí né fé em Deus beleza galera obrigado a todos Deus abençoe talvez dá pra mim postar mais outro pedacinho do vídeo aí vou dar um talento um grau no Jack aí olha o cara da pancona ó é isso aí valeu rapaziada tamo junto é nóis ótimo final de semana a todos ótimo sabadão domingão abençoado aí a vocês todos tamo junto e é nóis galera dá uma olhada nesse pretinho que eu tô passando aqui ó eu comprei lá no Cat Acessory lá em Tatuí galera pretita bão achei top agora eu vou passar aqui atrás passei só aqui na frente não precisa misturar com nada não galera do jeito que tá aí ó já tá pronto e misturadinho Cat Acessory lá lá em Tatuí lá perto do posto de Mola Trevo do meu amigo Eduardo só vocês falarem com no Instagram tem o Instagram deles Cat Acessory lá galera segue o homem lá e vocês podem fazer o pedido lá com ele tá bom top mesmo é show como é que ficou o pretinho daquela petrita petrita né lá do Cat Acessory lá do Tatuí ó uma mão só viu até no step foi ó uma mão só daquele petrita lá achei top viu top o pretinho do homem bora passar pro lado de dentro também mas dá muito trabalho tá bom só assim ó show pra dar uma voltinha galera deixa eu ver quanto tem de óleo aqui preciso pôr um marcador rapaziada preciso pôr um marcador de combustível já tá no uns 40 litros ainda aí ó é vou apanhar um pouco de óleo é um pouco de óleo pra nós deixar no jeito pra hora que nós for carregar né vamos ver pra onde vai sair esse mano aqui vem a carradinha né galera vem Deus aí oi oi e aprendi tudo o que eu vivi sei que nada é fácil eu vou lá buscar a joelha no chão e pra Deus eu pedi